Música A minha eterna mansão Como os anjos que cegam a mim Santo século eu vou cantar Como é que anjo que eu fiz A Jesus eu vou adorar Santo, santo eu cantarei Ao meu Jesus que me salvo Deixo a mim e confiarei Pois se calma desgabou Ao meu Jesus eu cantarei Tentando na felicidade Oh santo, santo, como amarei A minha eterna mansão Como os anjos que cegam a mim Santo século eu vou cantar Como é que anjo que eu fiz Ai Jesus eu vou adorar Daí meu pão do céu pra correr Formar na felicidade Pra teu povo fortalecer Como o teu poder me dar Ao meu Jesus eu cantarei Ao meu Jesus eu cantarei Com o 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 meu Jesus eu cantarei Santo século eu cantarei Com o meu Jesus eu cantarei Com o meu Jesus eu cantarei 484 484 484 Meus pecados Onde um que morreu Por meus filhos na cruz Vida e livre O hervir Como estou Sou feliz Pois seu sangue Perdeu Meu Jesus E com este Deus que me lavou Meus pecados Meus pecados Errou na cruz Onde morreu O sublime Oh Jesus Os vestidos Sofreu A minha alma Salvou E o nome Nas trevas E luz Ele é E a terra E a terra E a terra Calma O rival Pois Converge Fiel Coração E por esta Paciência E a dor Divinal Estou livre Divina E a terra E a terra Novo Amém. 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 A mensagem da cruz. Aleluia. Vamos fazer o trito farol. Todos juntos. Sim, eu amo. A mensagem da cruz. Amém. É morrer que o amor Aleluia! E eu arei, eu também, minha cruz, Eu vou numa cruz, eu vou numa cruz, Aleluia! Aleluia! Bem forte a Jesus! Aleluia! Olha essa vez, o Espírito de Deus está na casa! Aleluia! Porque a presença dEle dá para sentir, Aleluia! E ela quer tocar em tua vida, E se ela tocar em tua vida, certamente tu será mudado hoje, Aleluia! Aleluia! Aquela pessoa que entrou aqui vai ficar aqui, vai uma pessoa nova, Transformada pelo poder do Evangelho, Pela graça do Evangelho, pela unção do Evangelho, Aleluia! Essa palavra já mudou muitas vidas, E nesta noite pode-se atuar, Aleluia! Aleluia! Através do Evangelho, Muitas pessoas abandonaram o alfimismo, Abandonaram o vício da maconha, do cigarro, do crack, da cocaína, Aleluia! Aquele homem bravo, Passou a ser manso como uma ovelha, Aquela mulher que brigava em casa, Passou a ser a mulher que apropriava os 14, Porque o poder do Evangelho impactou a vida! Aleluia! E ele está na casa se manifestando, Vai convencer você por uma mudança hoje aqui, Tu vai ser convencido que vai mudar, E você pode dizer amém! Aleluia! Vamos apresentar os irmãos, Marraquel vai cantar os sonhos bem-vindos, Logo após nós vamos ouvir o Oscar e a Simone cantando também, Vai ser uma vez, Temos aqui o pastor Marcos, Que vai pregar, Hoje ele vai pregar e vai cantar de coração novo, Outro dia que esteve aqui ele cantou e pregou de coração velho, Hoje é um coração novo, Deus abençoe e se sinta abraçado por Deus aqui, Amém! Aleluia! Aquele dia da cirurgia dele, Eu convoquei 30 pessoas para jejuar, né irmãos? Quando ele fazia a cirurgia, E segunda eu vou arrumar mais de 30 para nós, Jejuar enquanto o pastor ele faz a cirurgia dele, Rana Pia Sol, E o Espírito de Deus vai trabalhar a segunda, A moderna do feriado segunda, Também você vão para o mundo enquanto faz a cirurgia e vão orar por ele, É, então vai ouvir, já tem 3, Alepia Sol, E o Espírito de Deus confirmou que é a vontade, Aleluia! Amém irmãos! Aleluia! Deus abençoe o irmão que está nos visitando ali, Que se sinta abraçado por Deus, Aleluia! Deus abençoe o irmão lá atrás também, Deus abençoe o nome de Jesus, Você aqui é o gurizinho, Aleluia! Os irmãos que estão no último ano também lá, Deus abençoe, Sejam bem-vindos, Vamos se colocar em pé, Vamos dar um bem-vindo para o povo, Como tem que se sentir bem irmãos? O Espírito de Deus dizia para mim nesta tarde, Que quando alguém pensa em sair da igreja, Mesma coisa que abandonar ele, Está se despedindo dele, Eu não sei o motivo disso tudo, Mas Deus conhece tudo, Aleluia! 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 Vamos dar um bem-vindo bem alto, Vamos lá! Srs. Bem-vindos! Bem-vindos! Senhor Jesus! Srs. Sempre vocês são bem-vindos! Exitando-te Jesus, Bem-vindos! Sua presença é um prazer, Com Jesus nós estamos dizendo, Que nesta igreja amo a você, Eu te amo aí, Eu te amo e assim, Nós devemos viver, E as minhas mãos estão chegando, As suas bênçãos, As minhas mãos estão chegando, As suas bênçãos, E todo aquele que eu tocar abençoado será, e todo aquele que eu tocar abençoado será, as minhas mãos vão chegar, as suas bênçãos. E todo aquele que eu tocar abençoado será, e todo aquele que eu tocar abençoado será, as minhas mãos estão cheias, as suas bênçãos. Aleluia! Aleluia! Espírito de Deus, aleluia! 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 O Espírito de Deus, aleluia! 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 Ele me mandou falar que vai mudar o teu mundo Ele está criando o seu corpo pra sua alma Ele se transforma, e se får nele ia passar Ele se transforma, que vai mudar o seu corpo Ele está criando o seu corpo pra sua alma Ele se transforma,Тanto é a loucura Ele se transforma,Vai passar Ele se transforma, remote riocaste Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo E pra acontecer Você vai ter de volta E pra sempre E pra sempre Que desespere Pelo amor Que vem Mas não esquece nele Não vai seguir Mas não esquece nele 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 Deus me despede pelo amor de Deus. Aleluia. Aleluia. A presença de Deus para casa. Não deixe. Nada de distrair porque é um momento especial hoje aqui. Porque a glória de Deus está em toda casa. Aleluia. E desfrute desta presença, desta unção, deste amor. Nesta noite aqui. O pastor Eluí vai orar pelos ofertantes. A irmã Raquel vai cantar um louvor. Aleluia. Pode cantar aquela Débora. Aí, aleluia. O pastor Marcos entra ministrando a palavra de Deus. Cantando, pregando. E Deus vai usar ele. E você vai sentir a presença de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Por isso, irmãos. Aleluia. Aleluia. E depois a Raquel vai oferecer o louvor dela para o Douglas. E vai ser uma bênção. Amém? Amém. Aleluia. Fique em pé. Vamos orar ao Pai Nosso. E depois vamos dar o brado do amor. Pai Nosso que estás no céu. Certificado seja o teu nome. Pai Nosso que está no céu. Pai Nosso que está no céu. Seja feita a sua vontade. Assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia. Nosso que está no céu. Nosso que está no céu. Pai Nosso que está no céu. mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre, amém, glória a Deus, aleluia, Aleluia, o sangue do Senhor e Salvador, Jesus Cristo tem poder, aleluia, amém, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus, Espiritual da sua alma Amém, Deus é louco Adore este Deus Todo-Poderoso Aproveita o Teu momento Não deixe o Teu momento passar Não deixe passar Liga o Teu pensamento Como Deus Todo-Criador Aleluia 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 Coloca a Deus Se reta nesta noite Se reta nesta noite Se reta os pés do Senhor É a oração nesta noite Se reta cedo ouve Diga ainda o que você deseja A presença dele Diga A beleza da tua santidade Aproveita o Teu momento E o momento especial Meu Pai Eu te amo Se reta as noites Quando você olha Pegou os pés O que meu coração deseja O que meu deseja É conhecer mais Tua santidade Tua santidade Tua majestade A Tua presença Incomparável é Eu sou Teu Filho Amado O que meu coração Me reanudou Totalmente a Ti Mesmo com minhas imperfeições Sabes que o que eu desejo é ser E eu amo a Ti Tua santidade Tua santidade Somos tão pequenitos Somos tão imperfeitos Mas o desejo do nosso coração É conhecer o mais E é ser mais fiel Ao Senhor de guerra Nesta noite Tua santidade Tua santidade A Tua presença Incomparável é Deus com Teu Filho amado Sim, Pai Me rendo totalmente a Ti Mesmo com minhas imperfeições Sabes que o Teu desejo é sempre Tua santidade A Tua majestade A Tua presença Incomparável é Eu sou meu Filho amado Deus me faz E eu me rendo totalmente a Ti Mesmo com minhas imperfeições Sabes que o Teu desejo é sempre P-F-I-G Amém.